Olá meu nome é Eduardo Silva Filho e vou estar aqui abordando um pouco sobre a nova versão da Unity que é a versão 5 que tem aí na verdade não é um grande plus é realmente uma atualização não só em gráfico mas a parte da inteligência artificial, componentes e sua integração como está vendo aqui um pouco, pode se dizer um overview de como essa engine evoluiu a engine mais usada no Brasil e para quem não sabe o Brasil é o terceiro maior país no mundo que desenvolve games com essa tecnologia tá ok? Em primeiro lugar vamos obter a mesma né? Então você vai ver que quando você já joga Unity.com ele já cai numa versão em português porque como eu já disse o Brasil é um dos países que mais desenvolve games em Unity, em especial a maioria para mobile. Você tem a versão personal né, versão pessoal e a professional. A diferença de um para o outro vamos começar com a parte financeira. É que um você tem aí a partir de 75 dólares ao mês. Qual é a diferença na parte técnica né? O outro por sua vez é totalmente é free, ok? Para publicação. Só que ele tem alguns limites de licença né? Por exemplo, você não tem na realidade algumas ferramentas como o Analytics Pro, que é uma ferramenta de análise em relação ao desempenho versus hardware, que aí você tem um termômetro para saber o quanto a tecnologia, o quanto na realidade o seu game está ficando pesado ou não, ok? Só para deixar isso claro. Porque às vezes o que acontece é que você está fazendo um jogo muito legal, mas ele não é viável para de repente mobile ou computadores ou determinado tipo de console, dispositivo e suma. É uma ferramenta de termômetro em relação ao desempenho engine, né? Game versus hardware, ok? Outra coisa, você pode customizar aquela tela de special screen né? Sabe aquela tela ao invés de vir ao longo da Unity, você pode colocar de repente ao longo aí da sua empresa. Então isso aí é uma coisa que já existia antes e continua né? Outra coisa, Unity Cloud Build Pro, 12 meses. É um serviço de nuvem, onde você vai poder estar armazenando e trabalhando com servidores né? Ele até tem um descritivo aqui, agilize suas comparações de serviço Cloud Build, ou seja, construção em nuvem né? Alterando no seu projeto, são detectados enquanto você trabalha e os binários são enviados automaticamente. Enfim, é um serviço de nuvem para poder estar agilizando aí caso você venha estar fazendo aí aplicações para rodar em multiplayer e ser armazenadas em nuvem tá? É um serviço de nuvem que depois dos dois meses você pode aí pagar 25 dólares ao mês. Tá bom? Perfeito? Licença Team License. Essa é a licença para a equipe. Então você que está de repente indie aí né? Trabalhando com a produção de um jogo e quer tá aí enfim adquirindo licença para poder não ter problema em relação à equipe. Essa é a grande diferença da Pro para aqui, para a Personal Edition, ok? Que a Personal na realidade é uma licença individual né? Não cabe para a equipe. Então, você vê que tem um tickzinho aqui né? Em vez de mostrando o que tem e o que não tem, o xzinho e o que não tem. Prioridade de tratamento de bugs. O que significa isso? Ó, isso aqui é bem legal, principalmente para você que é programador. Significa o seguinte, não é que um vai ter efeito, a versão pessoal vai ter efeito e a Professional não tá? Significa na prática que você vai ter um relatório mais preciso. Todo mundo sabe que, principalmente quando a Unity muda de uma versão para outra, tem os bugs lá né? Principalmente na parte de programação. Você que trabalha aí, que é programador sabe disso. E mesmo você que não é, já deve ter visto aqueles erros, aquelas mensagens no rodapé né? Então, significa o seguinte, você vai ter um compilador mais apurado e que vai detectar com maior filtro, com maior aí enfim, com mais competência né? Os erros e bugs que venham tá aí ocorrendo no seu game, tá bom? Então é isso que significa. Aí você vai falar, o que eu faço? Se você for um programador bem avançado, você não vai sentir falta desse recurso tá? Isso aqui é mais para você ganhar tempo, claro que faz uma diferença, tempo é tudo né? Game Performance Report, ou seja, relatório de performance do jogo. Isso aqui é um relatório que é parecido com o Analytics Pro, que ele justamente vai falar questões aí de hardware, FPS, ou seja, quadros por segundo, se o jogo tá dando lag, enfim, uma ferramenta de relatório técnico do seu jogo e do desempenho do mesmo em relação ao hardware, tá? Pode se dizer que é uma ferramenta complementar ao Analytics Pro, tá bom? Acessos a versões beta, ou seja, toda vez que sair uma versão beta que ainda não tenha sido disponibilizada ao público, você vai ser o primeiro a ter acesso, tá? Então essas basicamente são as diferenças, tá? No de mais, questões aí de, vamos lá, eu até vi aqui ó, renda e investimentos ilimitados, né? Ah, tem uma questãozinha, né? Com relação ao faturamento, né? Faturamento, faturamento... O que acontece? A versão Personal Edition, ela é gratuita até um certo limite, aí por exemplo, no caso 100 mil dólares, né? Já a ferramenta Pro não, você, como você já tá pagando pela licença, você pode ter um ganho ilimitado com o seu produto, que não tem problema algum, tá bom? Futuras plataformas inclusas. Um, a versão individual free, você não vai ter aí, digamos, sair uma nova ferramenta para ele, você não vai ter acesso. Já na versão Pro você vai ter acesso. Skin do editor profissional. O Skin é nada mais nada menos do que um editor onde você vai poder abrir a malha e incorporar a mesma modelo 3D. Você já faz isso no seu software 3D, mas, porém, caso queira uma ferramenta própria da Unity, já integrada ao ambiente, olha só, você vai ter aqui na versão Pro, mas na free, não. A City Store nível 11. O que é a City Store nível 11? É a City Store convencional, porém, com trabalhos mais profissionais apurados, tá? Se você for acessar, por exemplo, aqui eu vou jogar aqui, Unity. Deixa eu pegar aqui... Olha só, Unity.com Você já deve estar, poxa, você já deve ter ido na Store da Unity diversas vezes, né? Você tem aqui, ó... É até legal, depois eu vou comentar uma coisa com vocês, que eu acho que vocês talvez não tenham percebido, logo na home da Unity. Aqui você tem uma Store, que é uma loja aí, enfim, com modelos 3D, arquivos de programação, física, inteligência artificial, materiais, sistema de partículas, arquivos de áudio e etc. São trabalhos de inúmeras produtores no mundo e desenvolvedores independentes assim como você, tá? E são trabalhos, muitos são gratuitos, outros são monetizados, ou seja, são para venda, integrados aí com várias redes de cartões de crédito, Paypal, entre outros. Porém, o que acontece? Eles estão aqui disponibilizados para compra e uso irrestrito, tá? Principalmente para a parte comercial. E tem alguns que são gratuitos, todos divididos por categoria. Isso é a Store convencional. A 11 é essa aqui, ó... Que, inclusive, para você ter acesso a ela, você irrestrito, são trabalhos o quê? Trabalhos mais atuais. Não é que são... Não vou dizer trabalhos melhores, porque eu acho que não cabe demérito em relação à Store anterior. Mas aqui são trabalhos mais atuais, com as versões mais atuais da Unity. Então, você que está sempre trabalhando aí com a última versão, aqui você vai ter acesso a trabalhos mais recentes, tá? Alguns são free, que vocês estão vendo aqui na barrinha, né? E outros são gratuitos. Tá aqui, sale, tá? Ó, por exemplo, esse aqui é free, que é de um aviãozinho 2D. Pra você ver que o 2D, na verdade, mais do que nunca, ele tá aí, né? Aí você fala, ah, mas tá aqui 35 dólares. Então, mas pra você que tem a versão Pro, não vai custar nada. Então, você vai ter acesso aí, tranquilamente, a bastante coisa, sem ter que pagar nada. Você vê que o 2D, ele nunca esteve tão presente quanto agora, né? O 2D não é só questão de nostalgia, não. Pode-se dizer que é uma nova tendência, é um ciclo, né? Foi, voltou, evoluiu e continua sempre. Mas você vai ter trabalhos também aqui de última geração em 3D, entre outras coisas mais, tá? O que que, vamos continuar aqui. Recursos de comunidade, tá? Aqui são recursos a nível, poxa vida, não é só fóruns apenas, tá? É recursos de troca de figurinha, ou seja, de conhecimento, ter acesso a outros, é... Pessoas que tem a licença profissional e vão tá aí trocando, compartilhando com você projetos aí de primeira linha. Acesso é o código-fonte. O código-fonte, só pra que você saiba, o código-fonte da Engine, tá? Só que o código-fonte, mesmo na licença-prova, você tem que pagar a parte. Quem é que recorre ao código-fonte? Vamos ser sinceros, da Engine. Produtoras ou programadores extremamente avançados, que querem mudar até a forma como a renderização e shader ocorrem, tá bom? Isso aqui não é só para mudar em questões gráficas e visuais, mas em questões de física avançada, tá? Normalmente, pessoas que vão estar desenvolvendo games aí no vulgo do estilo AAA, ou seja, games de primeira plataforma, de última linha, vão estar aí adquirindo o código-fonte. Por exemplo, independente, eu não vejo viabilidade, tá, ok? Premium Support. Pra ambos os casos, se você quiser ligar lá e ser atendido 24 horas e, enfim, e a nível avançado, porque ele vai estar atendendo do outro lado da linha, não vai ser um operador de telemarketing comum, vai ser um desenvolvedor de games tão bom quanto você, ou talvez até mais, porque ele trabalha com tecnologia ilimente todo dia, você vai ter que pagar em ambos os casos, tá? Então, basicamente, é isso. Explando as diferenças. Agora, vamos pegar e baixar a nossa versão e começar a colocar a mão na massa, né? Ó, vou baixar a versão gratuita, que é a que utilizamos aqui na Camaleão, pois somos a instituição de ensino, né? Ó, descarregar instalador. Mas antes de continuar, ó, clicou aqui no descarregar instalador, ele já começa a baixar aqui o arquivo, ó. Já tá baixando, opa, vamos lá, mostrar aqui pra vocês. Pronto, no meu caso, já baixei, fui aqui mostrar na pasta, tá aqui, né? A versão, é, atual 5.3.4. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui, né? Perfeito. Mas eu queria mostrar algo antes de estar instalando. Se você acessar a home da Unity, olha só, estamos a contratar. Olha só aqui, no canto inferior esquerdo, desculpa, direito. Estamos a contratar. É isso mesmo. Eles estão aí contratando, né? Aqui, inclusive, tá mostrando aí alguns escritórios da Unity, né? E o que que é interessante? Não só é uma indina que tá em ascensão, mas ela é bastante aí, poxa vida, próxima ao pessoal de desenvolvimento independente. Na verdade, eles nasceram com esse foco público de desenvolvedores independentes, assim como você. Então, eles estão aí contratando pra você aí correr atrás das oportunidades, né? Pode dizer que eles vêm ao Brasil todo ano, tá? Dar aí palestras, enfim, e fazer parte... Participação em eventos e simpósios com o SP Games, tá ok? Então, quer dizer, não tem desculpa, né? A oportunidade está aí. Ano passado eles estiveram no Piauí, esse ano vão estar em São Paulo. Já estiveram no Rio de Janeiro e você vê que eles fazem um tour aí pelo Brasil procurando estimular o desenvolvimento independente. Clicou duas vezes pra instalar. Todos os passos a seguir vão ser os mesmos que você já fez nas versões exteriores, ó. Avança, aceita, escolhe aí qual as ferramentas, se você vai querer exemplo de projeto, né? No caso, se você vai querer estar trabalhando aí com a publicação de games para Android, iOS, TV, né? Linux, Mac, entre outras plataformas, ok? Aí você escolhe o que você quer, claro que tudo vai necessitar de incluir espaço a mais em HD. Dá avançar, escolhe onde você vai instalar a Engine e clica em avançar. Ele vai pedir login e senha, tá? Na verdade, é o seu e-mail e senha. Se você não tem, basta fazer um cadastro no formulário que é extremamente simples, prático e rápido. De cara, você vai notar uma interface mais limpa, mais polida, mas porém com os mesmos elementos de inicialização. Você pode abrir um projeto, criar um novo projeto ou vem aqui pra alguns tutoriais, vídeo tutoriais, tá bom? Eu tô aqui, voltei pro projeto. Você pode dizer que você vai criar um novo também. Ó, eu já tô aqui com meu login e senha, ok? Perfeito. Se eu der um sign out, eu vou voltar justamente pra telhinha que eu havia comentado com vocês. Onde você tem que entrar, você vai instalar a Engine pela primeira vez com login e senha. Ó. Você vai vir pra essa tela. Quando você, após a instalação da Engine, ele vai te pedir isso, ó. Prontinho, tô aqui logado. Pra quem tá confuso, a Camarion tem dois domínios, somos .com e .br, tá? Por isso que vocês veem que eu também tenho um e-mail .br. Bem, eu vou clicar em novo projeto, tá? Ó, no Project, você escolhe o nome do projeto, sei lá, novo, e escolhe aonde vai estar guardando esse projeto. Você sabe que ele cria a unit, cria a cópia das ferramentas principais que ele precisa pro seu jogo numa pasta a parte. Essa forma modular é muito bom, porque você fica fácil não só pra fazer backup, mas caso de algum problema, você tem que instalar a Engine, senão vai perder o seu projeto. Ó, vou escolher o local onde eu vou estar gravando mesmo. Por exemplo, curso. Ó, por exemplo, unit, esse aqui é um overview rápido do módulo fundamental, né? Então, deixa eu gravar aqui, vou escolher, ó, unit, fundamental, aula 20, né? Porque as outras são todas relacionadas à versão anterior, 4.7. E vou escolher aqui, tem que ser uma pasta vazia, tá? Só pra deixar isso claro, tá bom? Se não for vazia, ele nem deixa você salvar. Ou seja, permanece o mesmo princípio. Vou colocar aqui, ó, projeto. Aqui, ó, selecionar a pasta, prontinho. Tá aqui a pasta selecionada, pasta aula 20, unit, e no projeto é novo. Eu escolho aqui se eu quero 2D ou 3D, tá? E independente do que eu escolha, olha só, eu tenho opções de packaging. Tudo isso eu já tinha antes, só que agora tá numa interface mais polida, mais dinâmica, tá? Ó, é 3D, mas eu vou ter ferramentas 2D? Sim ou não? Pode ser. Câmeras, personagens, crossover de entrada, ou seja, de diferentes plataformas. Se eu vou trabalhar com t-screen, teclado, mouse, joystick, etc. Efeitos, ambiente. Enfim, tá aqui, ó, partículas. Vou escolher a escame de partículas. Utilitários, veículos, enfim. Eu escolho, se eu não quiser nada disso, tá? Eu posso escolher tudo isso, tá? Ou nada disso, tá? Clico em Done, e clico em Car Projeto. Eu escolho, no caso, nada, tá? Ou seja, que é um projeto vazio, ó. Create Project. Voila! Tá aí a Unity, na sua interface gráfica. E você fala, poxa, mas parece que não mudou nada. É, em relação à interface gráfica, ela só tá mais polida. Mas, em relação aos recursos de CG, ou seja, de comutação gráfica, áudio, ferramentas de áudio, componentes que estão mais aprimorados e existem, inclusive, novos, inteligência artificial, física, entre outros elementos, especialmente com ferramentas 2D, porque ela está, sim, mais apurada. Aqui é uma visualização 3D, ó. Na verdade, eu clico aqui, visualização 2D, visualização normal 3D, com luz ou sem luz. Enfim, tá aqui as mesmas ferramentas de que você já tá habituado, a ferramenta de hierarquia, ok? Ó, ferramenta de hierarquia, a ferramenta de projeto, animação, enfim. Você vê que você tem as mesmas paletas que você já viu nas aulas anteriores, né? Do curso fundamental, tá? Só que você tem algumas coisas novas, como o Service, tá bom? Profiler, Audio Mixer, não tinha Audio Mixer. Essa ferramenta só vai fazer aí diferença pra você quando formos trabalhar com áudio, porque é uma ferramenta que você consegue fazer, é como se você fosse, vamos dizer assim, um DJ digital. Você consegue trabalhar mixando diferentes arquivos de áudio, na realidade, intercalando eles, mesclando um com o outro, etc e tal. Então, isso aqui é bem legal. E tem outras ferramentas aqui novas, Oclusion Cooling já tinha, mas a Frame Debugger não tinha, ou seja, depuração em relação à velocidade da renderização do game, que aí compromete ou não se vai ter lag, tá? Então, isso aqui também vamos estar vendo. Componentes. Tem algumas coisas novas, outras mais aplumadas aí. Você tem as ferramentas, as várias ferramentas aí com relação à animação, velocidade do vento, terreno, etc e tal. Físicas 2D tem muito mais opções agora na parte de física 2D. Então, você consegue fazer um game 2D com muito mais precisão. Isso é muito bom. Quando se fala de game 2D, se você pensa em mobile, é um lado engano. Há muitos games 2D fazendo muito sucesso para consoles e computadores também. Então, vale a pena você estar conferindo aí conosco ao longo do curso aqui pela Camarão Digital. Física convencional também tem coisas novas, principalmente a ferramenta de roupa, a Close, já tinha, mas agora está muito mais aplumada. E entre outras ferramentas aí, como a Forable, Join também, a ConstForça, ou seja, a Força Constante, está muito mais apurada agora, tá ok? Parte de efeito de sistema de partículas também tem algumas novidades que vamos ver aí ao longo do curso, tá bom? Eu queria estar agradecendo a vocês pelo tempo disponível. A parte de Network está muito legal, tá? Então, principalmente você que pense em trabalhar com MOBA, que são os jogos de RTS, né? Estratégia em tempo real, né? Aí, como por exemplo, LOL, né? O League of Legends, ou games aí de FPS multiplayer, ou RPG, etc, e tal, MMOs, e por aí vai. Agora, esse é o lugar. Aqui nessa parte de Network, ó, Animação, Discovery, Identifier. Esse é o lugar, esse é em especial o curso nosso focado para a parte de multiplayer, é que vai estar mostrando como usar bem essa ferramenta, tá bom? Você tem a ferramenta de interface, que você já conhecia antes, mas agora está muito mais aplumada, né? Está muito mais aí polida, muito mais interessante, tá bom? E não demais, as principais ferramentas estão aqui, ninguém vai ter que reaprender a roda. Então, você que já trabalhava com a versão 4.5, 4.6, 4.7 da Unity, vai se sentir à vontade. Vai ter, obviamente, alguma dúvida aqui e ali. Mas é por isso que nós da Camarão Digital estamos aqui disponíveis 24 horas para te ajudar no que for preciso, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. E aí, não precisa dizer, né? A C Sharp, na verdade, ela imperou, tá? Deixar bem claro para vocês que a C Sharp agora é praticamente a linguagem predominante da Unity, né? Até mais que o JavaScript e o Bo, tá bom? Dúvida, gente? Senta aí em contato conosco aqui para a Camarão Digital. Muito obrigado pelo tempo de todos.